E o canal do Boi transmite hoje a partir das 8 horas da noite, aqui horário de Brasília, o leilão liquidação de plantel da Fazenda Santa Mônica, um evento que conta com a realização da Connect Leilões e traz para você uma oferta de 150 animais, frutos de 45 anos de seleção. São matrizes, novilhas e garrotes Nelore e Nelore Mocho P.O. E quem vai te dar todos os detalhes desta oferta agora é o Silvestre Marim, ele que é o titular da Connect Leilões e já está aqui nos aguardando para dar todas as informações. Silvestre, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bom Dia Produtor. Mais um dia voltado aos bons negócios trazidos pela Connect Leilões aqui na programação do canal do Boi, né meu amigo? Um ótimo dia para você. Bom dia meu amigo Adriano, bom dia produtor que está nos acompanhando pelas lentes do canal do Boi. Com certeza, hoje nós vamos trazer um leilão, um gado de 45 anos de seleção, trata da Fazenda Santa Mônica, mais conhecido como Cajuba, né? Seu Carlos Guimarães, mais conhecido como Cajuba. Um trabalho aí focado com avaliação da NCP e do PMGZ e assessoria do nosso amigo Zezão. São 45 anos de seleção, um gado a campo nós vamos estar apresentando hoje. E o Cajuba, a visita que eu tive lá na Fazenda dele, na Santa Mônica, conversando sobre o plantel, e ele participou de algumas provas da UFA ali da Universidade Federal de Berlândia, aonde conseguiu fazer campeonatos, né? Tendo melhor colocado, né? Então a gente vai ter um trabalho aí, aonde você pode pincelar e com certeza agregar valor, fazer boas compras e agregar valor no seu plantel, tá certo? Então eu quero começar a apresentação, a gente vai seguir a ordem do catálogo aí, o cliente que está nos acompanhando, qualquer dúvida que queira, é só entrar em contato com a nossa mesa operadora, pode mandar mensagem, que a gente está aqui para atender, tá certo? Então vamos lá, quero começar apresentando o lote de número 1. O lote número 1 é uma fêmea já... É uma fêmea fechada colonial, né? Uma matriz aí fechada colonial, olha aí que trabalho fantástico. Essa matriz é uma matriz nova, gente, ela é de... Novembro de 2014, está prenha, ela está prenha do cacique da Matinha, vai parir agora, pode olhar que ela está para parir já, né? Pode olhar que ela está para parir já, ó. Ela é filha do licor, na Malu que é Gangescol, né? Ela tem aí o MGT de 25.94, ela é top 1% e o índice ABCZ dela 25.23, DECA 1. Então, o ventre, né? O ventre dela, desculpa, o ventre dela está aqui, o ventre dela é 25.94, vai nascer um produto aí top 1, DECA 1. Ela, ela é DECA 1 com o índice ABCZ de 24.11, está tudo aí na tela até, né? E o MGT de 21.70, top 4%. Então está aí uma matriz muito equilibrada, o gado a campo, gado totalmente a campo, está certo? Vamos mostrar aqui, quero mostrar agora o lote de número 2. Pode colocar o 2 na tela, por gentileza? Pode colocar o 2 na tela, por gentileza? É uma fêmea de 2017 e a outra fêmea de... não, são 3, né? Uma fêmea de 2017, uma fêmea de 2015 e uma fêmea de 2016. Uma filha do Ganges, na Índia da Baluarte, que é Edanque na Chaguna. A Chaguna é uma das grandes matrizes que a Baluarte produziu, né? Ela está prenha do desmetido FIVOB, com previsão de parto para outubro de 2020. Ela é... o ventre dela é DECA 1, né? O ventre dela é DECA 1. A segunda é uma filha do absoluído, em Toro Maná. Está prenha do REN garantido, com previsão de parto para outubro também. E a terceira... A terceira, ela é filha do Capitão DS, em vaca Operoso AL, né? Prenha do Grandioso de Naviraí, com previsão de parto aí para... com previsão de parto aí para... para setembro também. Para setembro também. Um gado a campo, moçada. Um gado a campo. E bruto, né? E bruto. Um gado a campo e bruto. Está certo? Quero mostrar para vocês aí agora o lote de número 3. Pode colocar o lote 3 na tela. O lote 3 são duas matrizes, né? O gadão, hein? Uma é filha do Jalisco de Naviraí, que é Quark, né? E a outra é Jalisco, em vaca Backup. E aí o outro é Ing Double Art, em vaca Deferido. Uma está prendo do Ganj Skol. O ventre vai ser Deca 1. E a outra está prendo do Grandioso. O ventre também é Deca 1. Matrizes aí. Paparia agora também. Setembro, setembro, outubro. Ó, gostei das fêmeas, hein? Boas as matrizes aí do Cajuba. Muito bom. Muito bom. Mandar um abraço lá para a JM Mato. O pessoal da JM Mato, eles que fizeram a filmagem. A toda a equipe lá também da Fazenda Santa Mônica. Mandar um abraço também para o pessoal lá do manejo da Conex Leilões. O Coronel, o Ronin, que esteve lá fazendo todo o toalete. Organizando o gado. Parabéns aí pelo trabalho, hein? O lote de número 4, pode colocar o 4 na tela. O lote de número 4 é 1, 2, 3, 4 matrizes. 4 matrizes. Aqui é o seguinte. Todas as prenhas. Uma para a aparição de outubro a dezembro. Uma é filha do Capitão DS em vaca Becap. Uma é filha do Embiú, que é funcionário em vaca Deferido. Uma é filha do Lápis Colonial. Matriz Colonial, né? Matriz Colonial, aqui a terceira. E a quarta. A quarta, ela é Donato em vaca Garbur da Matinha. Previsão de parto. Uma para setembro e as outras vai parir de outubro a dezembro. Um gado muito raçudo, né? Um gado muito raçudo. Olha aí que gadão. Um gado a campo. Detalhe importante. Gado a campo. 30 parcelas. Frete e frio praticamente para o Brasil todo, hein? Frete e frio praticamente para o Brasil todo. Olha aí a qualidade desses animais. Um gado a campo. Um gado sertanejão assim mesmo, ó. Esse gado aqui foi assim, lavou, tirou do passo, fez os lotes, lavou, fez toalete e filmou, né? Então tá aí, um gadão. Gado a campo. Lote de número 5. Lote número 5 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fêmeas. 7 matrizes. Pode colocar aí o lote número 5. São 7 matrizes. Vai. É o lote deferido, né? São 5 matrizes deferido qual. Não, 7, desculpa. 7 matrizes deferido qual. 7 matrizes deferido qual. Olha aí. Muito bom esse lote. Muito bom esse lote. Deferido uma, deferido qual em backup, backup, deferido qual em backup, 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 backup. E quark colonial. Matrizes geração 2012. Olha que lote interessante. Que lote bem interessante esse aqui. Geração 2012 as matrizes. Todas as prenhas para parir outubro e setembro. De outubro a setembro, né? Todas vão parir DECA 1. Todas vão parir DECA 1. Elas estão prenhas do REN garantido, REN garantido, Cacique da Matinha. Cacique da Matinha, Cacique da Matinha. Cacique da Matinha é a outra do Juá. Olha aí. Aqui nesse lote são 5. 5 matrizes, todas as prenhas. Muito bom, muito bom. Põe para mim agora o lote número 6. Vamos ver aí o lote número 6. Pode colocar na tela o lote número 6. Então aí são 3 matrizes. Aqui é um gado. A vacada lá, Dodo, é 45 anos de seleção. Para estar lá na Santa Mônica, são vacas parideiras, viu moçada? São vacas parideiras. Aqui é geração 2009 as matrizes. Uma tecelão e duas filhas do backup. Uma vai parir do Cacique. Uma do REN garantido. E a outra do lagarto. Gado a campo, hein? Gado a campo. É hoje à noite, a partir das 20 horas, com transmissão do Canal do Boi. Com transmissão do Canal do Boi. Traz para mim aí agora o lote de número 7. Lote de número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matrizes. Geração 2013. 1, 2, 3, 2013. 4, 2013. 5, 2013. E aí tem uma geração 2008 e a outra geração 2012. Aqui os pais são Triunfo, Becap, Lábaro da MRA, Enlevo, Quark, Bitello DS e Brado Santa Marina. Ó! Gadão a campo, todas as prenhas. Tudo para parir aí em setembro, outubro. Tudo para parir de prenhês. Cacique, REN garantido, Trucado da Grandene. REN garantido, Destemido, Cacique e também Cacique. Então aí nesse lote são 7. São 7 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matrizes. Exatamente. 7 matrizes. É para fazer fartura, né? Fazer fartura. Traz para mim aí o lote número 8. Pode colocar na tela o lote número 8. Lote número 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, agora é as mochinhas. Agora, com certeza, é um dos momentos mais aguardados do nosso leilão. Com certeza, um dos momentos mais aguardados do nosso leilão. Lote de número 8. 1, 2, 3, 4, 5 murchas. Láxman colonial. Absoluído OB. Absoluído OB. Intax da Conquista, que é Napoleão. E Logan da de Gênio. Taprenha do Trucado, Trucado. Lagarto. AET 31. Os ventres, EDECA 1. Os ventres, EDECA 1. Fêmeas mochas. Fêmeas mochas. Geração 2017, 2016. 4, 2017 e 1, 2016. Mochinha, mochinha. Obrigada arrumada a cama do Cajuba, hein? Trabalho bom. Trabalho fantástico, hein, Cajuba? Parabéns. Pode colocar na tela para nós agora o lote de número 9. Lote de número 9. Lote de número 9 é um quadradão, um eclético, que é Absoluído, e o outro é BANTO OB. Quadradão em Beijim, na Viraí. Eclético em Querubim. E BANTO OB, em Vaca Feriado OB. Todas vão para IDECA 1. Uma taprenha do Juan, outra do Cacique e outra do Juan. Vai parir aí, gente, ó. Entre setembro a dezembro, tá? Entre setembro e dezembro, gado geração 2016, 2015, 2016 e 2017. Interessante esse lote. Mochinhas, mochinhas. Olha aí. Lote de número 9, né? Lote de número 9. Vamos apresentar agora o lote de número 11. São mais duas mochas. Não, não é mocha não. Quer ver? Lote de número 11. São duas matrizes. Duas filhas do truque Alô Brasil. Interessante aí, hein? Truque em Vaca Backup e Truque em Vaca Backup. São matrizes diferentes. Uma é na balada 2 e a outra é na borracha 2. Ventres, top 1 no PMG... Top 1 na NCP e DECA 1. As duas. Vai parir aí de top 1 e DECA 1. Lote interessante. Esse lote de número 11 também, hein? Lote interessante. Está aí, então... O lote de número 11. Bom, vamos mostrar mais? Vamos mostrar o lote de número 12 agora. Leilão hoje, às 20 horas, com transmissão do canal do Boi, a liquidação Santa Mônica. Mais informações aí, o telefone da Conecta Leilão está aí na tela. Liga lá para ver se o cadastro está tudo ok. Para fazer grandes aquisições hoje aí, hein? O lote de número 12 são três fêmeas. Ali está duas fêmeas, mas são três fêmeas. É uma filha do Ganges, uma filha do Logan. Você arruma aí, hein, caracteres? É uma filha do Ganges, uma filha do Logan e uma filha do Truque, Alô Brasil. É uma filha do Ganges. Oле do Ganges, uma filha do Ganges. O Brasil, né? Fêmeas da Conecta Leilão. A filha do Ganges, o Ganges, o Ganges, o Ganges, o Ganges, o Loga e o Truque. que são três fêmeas, lote de número 12, lote de número 12, pode colocar na tela para mim o lote número 13 agora, pode colocar na tela o lote de número 13, no martelo hoje é ele, meu amigo catatal, meu amigo catatal hoje no martelo, hein? Tá aí o lote número 13, lote número 13, uma, duas, três, quatro, cinco, são cinco fêmeas, geração 2017, uma 2018, todas as prenhas, reingarantido, reinganges, desculpa, reingarantido, ganges colonial, garantido, AET 31 e reingarantido, truque, uma truque Alô Brasil, uma Freijo, que é Quark, Logan, Renusp e ganges, gostando do gado, viu, Mazão? Gostando do gado, hein? Gado sertanejão, bruto, né? Gado a campo, 45 anos de seleção, é isso aí, é isso aí, lote de número 14, pode colocar na tela aí o lote número 14, mais Novilhas Prenhas, Novilhas Prenhas, lote número 14, lote número 14, uma filha do Absoluí do AB, a outra filha do Logan e a outra filha do Gaitreiro, que é Toro Maná, D4410, né? Murchos, né, Mazão? Murchos, lote de murchos bem interessante aqui também, ó. Silvestre, só lembrando, né, que o leilão é hoje, né? Hoje, vamos começar com o horário, Silvestre? Hoje às 20 horas. 20 horas, horário de Brasília, aqui no Canal do Boi, Estúdio Azul, e as condições de frete tão maravilhosas, né, Silvestre? Um leilão sem reservas, o senhor Carlos Guimarães coloca a venda sem reservas, toda a seleção de mais de 45 anos, dentro de toda essa família tão especial do senhor Carlos Guimarães, que vem da tradição aí da família Jacinto, como grandes criadores da raça Nelor, né, Silvestre?